Bem-vindos ao Bede Barbária, a gente vai falar sobre A Cabeça do Santo, de Socorro Ascioli. Esse livro aqui é daqueles livros que eu não sei porque eu não tinha lido antes, ele estava na minha lista de desejos há muitos anos, praticamente desde que eu entrei no Booktube, e aí no ano passado eu recebi do Hilário, do Leitura de Cabeceira de Presente, ele veio autografado pela Socorro e com uma cartinha do Hilário, teve uma Bienal do Ceará e ele correu atrás da Socorro por lá para conseguir esse autógrafo para mim. Então, além de ter tido uma escolha de trazer um livro que ele gosta tanto, ainda teve todo esse carinho, esse gasto de tempo de alguma forma para justificar esse carinho, e eu só tenho a agradecer, então também dedico essa resenha ao Hilário. Aí a gente tem aqui na Cabeça do Santo uma literatura brasileira, assim, que eu queria ver mais, né? Se vocês têm qualquer indicação parecida com Cabeça do Santo, me digam. Porque a Socorro Ascioli, ela conta aqui a história do Samuel, então. A gente começa a história com a morte da mãe do Samuel, e ele muda de cidade, ele vem em Romaria, então, para encontrar o pai. E aí tem uma história de abandono do pai, só que ele prometeu para a mãe que ele ia encontrar o pai, ele não tem esse desejo, né? Ele vê aquela história como fui abandonado, por que eu vou atrás desse cara que nunca quis me ver? E aí ele chega nessa cidade, ele encontra a casa, e a avó dele está lá. E a mãe dele falava muito bem dessa avó paterna, então, ele esperava ser acolhido, e essa avó manda ele dormir embaixo de um todo, ele não entende direito, no meio da floresta, porque vai chover, e ele fica, mas essa mulher é tão acolhedora, essa mulher é tudo isso, por que ela não me acolheu, né? O próprio neto, que ela nunca viu, né? E aí ele vai dormir nesse lugar, e esse lugar é a Cabeça do Santo. E aí, quando ele dorme, ele escuta as cantorias ali, que são as mulheres, né, cantando e rezando para o santo, e ele consegue escutar essas mulheres. É bem legal, porque a gente vai trabalhar aqui a questão da religiosidade de uma maneira que eu acho muito interessante, porque ele vai confrontar algumas questões, né? A gente tem uma cidade que não aceita mais esse Santo Antônio como um padroeiro, desde que essa Cabeça do Santo não está mais na estátua, né? A gente não sabe até o final, então eu vou deixar um pouco desse segredo sobre o porquê a Cabeça do Santo está descolada do santo. E aí a gente tem essa cidade que, tecnicamente, repudia esse santo, mas que a gente descobre por esse dom do Samuel, que não é explicado, não precisa ser explicado. A gente tem aqui uma narrativa de realismo mágico, fantástico, ou fantasia, chamem como quiser, não vou entrar nesse mérito de terminologia, mas ele não é explicado, né? Ele é o único que consegue ouvir, ponto. E a gente descobre, então, que, na verdade, essas mulheres estão rezando para o santo, dentro de casa. Então, que essa fé só não é mais professada em público, né? Só que a partir do momento em que o Samuel dá uma de casamenteiro e dá certo, essas mulheres voltam a ter orgulho, e aí ela coloca em questão muito a questão coletiva da religião, né? Como ela tem esses movimentos que dependem da comunidade ao nosso redor. Existem momentos nessa narrativa que eu acho que podem aproximar a gente de outras obras. vai ter essa questão da malandragem, né? Do tentar usar do que você tem para conseguir um dinheiro, para conseguir ficar na cidade, para conseguir comida, né? E eu não acho que, de modo algum, a gente está falando de algo repudiável, né? Essas pessoas não têm... Esse cara não tem onde morar, né? Ele não foi acolhido pela própria família, né? Que ele esperava que minimamente desse um teto para ele dormir uma noite que fosse. E aí ele vai utilizar esse dom que ele tem para se manter ali. E ele não está fazendo mal a ninguém, ele está juntando casais, né? Ele só não explica direito o que está acontecendo. E ele vai ter um parceirinho ali, tem um garoto que vai na cabeça do santo com revistas pornô. E é bem legal também isso, né? Como essa cabeça foi tão esquecida que ele vai para lá para se afastar, né? Dos olhos do público. E ele vai fazer algo que, tecnicamente, a igreja condena, né? Tem esses jogos muito interessantes aqui no livro. Mas o que eu gosto principalmente sobre a narrativa da Socorro Sônia nesse livro é que ela cria o mundo com uma complexidade tão grande, de uma forma tão simples, no linguajar, nas estruturas, que quando a gente se defronta com alguma possibilidade de acontecimento aqui, raramente a gente consegue prever o futuro, porque ela construiu um universo que você pode escolher e falar assim, olha, eu acho que agora que ele vai mudar de cidade vai acontecer isso, isso e isso. Mas existem tantas possibilidades que ela já deixou preparadas que você pode antever errado e a sua opção ser uma opção justificada pelo texto e a opção que ela dá para o desfecho também ser justificada pelo texto. Então, é um texto, para mim, né? Pelo menos a minha leitura, se mostrou um texto muito pouco previsível e muito bem estruturado nessa imprevisibilidade, porque muitas vezes o texto não é previsível, mas porque o autor tira coisas da cartola, a Socorro Sônia não faz isso. A escrita dela é concisa, o modo como ela escreve é bem simples, mas é muito bonito. Eu fiz algumas marcações aqui, tem um momento no final que tem um diálogo que eu gostei tanto, 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 tanto. Eu, assim, me vejo lágrimas aos olhos quando eu cheguei nessa parte. Estou tendo uma conversa entre o Samuel e o Chico Coveiro. Se eu não me engano, o Chico Coveiro, ele é o pai desse menino. Tem bastante personagem aqui, tá, gente? E aí o Chico Coveiro é um dos que acaba entrando no esquema. O menino e o Samuel começam esse esquema aí de casamento inteiro, e aí depois o pai entra no meio, eles fazem um restaurante, vira uma coisa maior, né? Todo o turismo da cidade volta a circular por causa desse santo, por causa do casamenteiro, né? Que o Samuel se torna. Vira padrinho de um monte de casal, de gente que ele nem conhece. E aí tem esse diálogo no final, que eu acho lindo. Ele diz assim, Acabou, Chico. Não nasci pra final feliz. Aí ele diz, Final, final mesmo, Samuel. É só quando eu baixar teu caixão na cova. Ainda dá tempo. Tu sonha muito, Chico. Foi a morte que me ensinou. O tempo de sonhar é em cima da terra. Ai, eu achei isso tão lindo, gente. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu quero compartilhar isso com muitas pessoas ainda, assim. E existe toda uma questão política, né? Estruturada ali. Então a gente vai descobrir que não é do interesse dos políticos ali ao redor que essa cidade volta a ser uma cidade turística. E aí isso vai adentrar na narrativa com mais força, né? Que é o que vai, de alguma forma, impedir esse final feliz que é dado tão facilmente no início, da gente acha que ele vai se desenrolar completamente bem. Existem muitas questões, existem muitos backgrounds que vão se abrindo. E eu adoro esses livros que nos dão um pano de fundo e aí depois eles vão mostrando esses desobramentos. Eu acho isso muito bem feito. E eu gosto muito quando ela se utiliza do realismo fantástico aqui nesse livro porque ela nem se utiliza tanto que qualquer coisa que ela disser é possível porque ela estabelecia um universo muito amplo e nem ela usa tão pouco que parece que ela colocou só pra dizer que usou, sabe? E aí tem a história da Socorro Scioli com o Gabriel Garcia Marques, né? Esse grande mestre do realismo fantástico. Ela fez esse livro aqui. Ela produziu ele num curso de escrita criativa com o Gabo. Você pode procurar na internet, entrevistas dela. Ela contando essa história é muito bacana. Mas eu também queria dizer que eu não acho interessante quando a gente reduz esse livro a o livro que a Socorro Scioli produziu nesse curso com o Gabriel Garcia Marques. Esse livro é muito mais que isso. O próprio deslumbramento que ela conta, que o Gabriel teve com relação à leitura dele, eu acho que demonstra muito isso. Aquela coisa do discípulo, né? Não superar, mas talvez se desligar do mestre. Eu acho que a gente tem que tratar isso de essa forma. Também queria mostrar essa capa aqui. Ela tem essa cabeça do santo. E esse desenho aqui, ele é mencionado. Tem um momento em que elas falam que um cordel sobre a cabeça do santo é escrito. E aí, quando ela faz a descrição da capa do cordel, se parece com isso aqui. Mas a capa original, que muita gente não sabe, é essa aqui, que eu acho lindíssima. Eu adoro essas capas que não tem nada escrito, assim, ó. E aí, eu fiz vários stories com eles. Tem a Jacket e muita gente, mesmo que tem interesse em ler, não conhecia. Então, achei que seria interessante mostrar aqui pra vocês esse livro que, com certeza, se tornou um dos favoritos da vida. Belíssimo. Uma escrita incrível. Eu sei que a Socorro tem livros infantis e crônicas, mas eu queria muito que ela escrevesse mais um romance, né? Ou narrativas mais... Uma reunião de narrativas curtas, né? Pra poder aproveitar mais um pouquinho dessa bela escrita da Socorro. Foi um ótimo presente. Muito obrigada, Hilário. Recomendo a todo mundo. Esse é o tipo de livro que eu recomendo a todo mundo. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, chique na mulher com o meu rosto aqui, dá aquela avaliação no vídeo que ajuda muito na divulgação do meu canal, da minha produção de conteúdo. Um beijo e até a próxima.